Ela tem mais de 191 milhões de visualizações no YouTube. Tem pelo menos três referências bíblicas e eu tenho quase certeza que você já cantou ela. Eu estou falando da música Fica Tranquilo, da cantora Kémy Santos. Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Daniel José Sobrinho, sou músico e compositor gospel. Nesse canal nós temos um quadro chamado Análise Musical. Nesse quadro a gente escolhe uma música e avalia ela, julgando a letra, o arranjo vocal, o arranjo instrumental e o congregacional, que envolve o tom, se é uma melodia bonita ou não, fácil de cantar e se a igreja consegue cantar. Então, como de costume, eu vou começar pela letra. Eu vou lendo cada verso e vou dando as considerações e depois nós vamos pulando para os outros quesitos. Essa música é um pouco diferente de outras músicas. Quer dizer, normalmente tem uma estrofe, um couro, ou tem uma estrofe, um couro e outra estrofe, ou uma estrofe, um couro e uma ponte. Normalmente é assim, né? Essa não tem uma definição muito bem. Pelo menos é o que eu achei aqui. Não tem uma letra assim. Essa é porque a parte é estrofe. Tem um couro, mas parece que também não é um couro. É o que eu senti. Nada de errado, é só um pouco diferente. Nessa primeira parte aqui, logo no começo, parece que ela está falando em primeira pessoa. Ela está falando para ela mesma, né? A autora ou quem compôs a música. Eu creio que essa música foi composta pela Kemely. Não consegui achar se é ela, mas deve ser porque não tem outra informação do compositor, né? Então, creio que seja ela. Então, a letra começa assim. Ela faz uma comparação aqui do mar, tempestade ali com problemas da vida, né? Não temo mais ondas e ventos. É como se fosse um barco, né? O que para mim é impossível, para Deus é só questão de tempo. Aí vem aqui o mar de novo, né? O mar é grande, eu sou pequeno. Como se os problemas da vida fossem grandes, você se sente pequeno. Mas Deus não vai me abandonar. Aí aqui eu já achei uma referência bíblica, né? Lá em Deuteronômio 31, 8, que está dizendo assim. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deuteronômio 31, 8. Né? A segunda frase aqui, depois do mar, que ela fala. Mas Deus não vai me abandonar, né? Então, continuando aqui. Isso é história para eu viver, experiências para contar. Isso é Jesus a me moldar. Aqui achei mais uma outra referência. Está em Jó 5, 17, 18. Que diz assim. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Porque ele faz a ferida, ele mesmo a ata, ele fere e as suas mãos curam. Mais uma referência aqui. Do começo até aqui, eu entendo que ela está falando em primeira pessoa, como se ela estivesse falando para ela mesma, né? E daqui para frente, é como se ela estivesse falando em terceira pessoa. Aí está assim, ó. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Ela usou aqui um linguajar bem popular, né? Normalmente você fala não é, agora já ficou né, né? Mas ficou legal aqui. Está machucando, mas também está te ensinando então. É bem diferente a composição das palavras nessa música, né? Nada de errado, né? Só um pouco diferente. Aí aqui nós achamos mais uma referência. Segundo os Coríntios 1, de 3 e 4. Que diz assim. Que é mais aqui, né? Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. A gente passa por tribulação e acaba tendo experiência e podendo ajudar outras pessoas. Aí continuando aqui. Toda promessa tem um tempo de espera. Essa frase eu pesquisei bastante, mas não achei uma referência bíblica que dissesse que isso aqui é uma referência bíblica, né? Toda promessa tem um tempo de espera. Mas se você pensar bem, a promessa em si, ela depende de um tempo, né? Em várias situações na Bíblia, Deus falava, se você fizer isso, andar nos meus caminhos, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, eu te prometo fazer tal coisa. E com o outro, dizer a mesma coisa, promessas diferentes. Ou seja, a promessa, ela precisa de um tempo, que é tipo uma prova, né? Então, se a pessoa for fiel, ela vai receber. Se ela não for, ela não vai receber. Não achei a referência, toda promessa tem um tempo de espera. Não achei, não diz assim. Mas não tem nenhum problema, porque a gente sabe que precisa de tempo, né? Não dá para se prometer uma coisa em poucos segundos. Talvez, em alguma situação, isso se encaixe. Mas, para as coisas de Deus, normalmente levam-se anos. Alguns poucos anos, alguns muitos anos, alguns meses. Mas, a maioria é de bastante tempo. Então, não vi nenhum problema aqui dela falar essa frase. Toda promessa tem um tempo de espera. Não é uma referência bíblica, mas, pelas experiências, pelas histórias da Bíblia, pelas vivências do ser humano, da humanidade em si, a gente sabe que a promessa precisa de um tempo, né? Você precisa passar pela prova se você vai cumprir a sua parte para Deus cumprir a dele. Aí, ela continua. Mas, Deus já decretou vitória nessa guerra. Ela está praticamente profetizando aqui. Eu entendo que daqui para frente é o coro. Fica tranquilo, não se desespera. Está vendo? Parece que ela está falando com alguém, não para ela mesma. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Uma referência à Bíblia aqui poderia falar de fé, né? Mas, eu deixei só esses versículos aí mesmo. Continuando aqui. Se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé, né? Aqui é tipo uma analogia, né? Tipo assim, se você ora, né? Se você está de joelho, você está orando, né? Se você ora, o inimigo não vai conseguir te vencer porque a oração fortifica o crente. Aí, continuando aqui. Fica tranquilo. Deus está providenciando um sorriso. Para cada noite que você passou aflito, uma combinação de... Até rimou aqui algumas coisas, né? O seu gemido será substituído por um hino de vitória. É, bem interessante, né? Aí, continuando. Não ceda agora. Para a pessoa não desistir, né? Continua firme. Não se limite apenas ao teu sofrimento. Para de pensar em si mesmo, né? Pensa nos outros também. Não é só você que sofre, né? Deus sabe exatamente o que está fazendo, né? Deus sabe o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, né? Normalmente, quem está na aprovação costuma não conseguir raciocinar muito. Em algumas situações, a pessoa se desespera, né? E ela fala que não se desespera. Porque quando você está em desespero, você não consegue raciocinar, né? O desespero não serve para nada. Diferentemente de uma pessoa que está nervosa. Porque a raiva serve para alguma coisa. O desespero é uma pane, né? A pane no sistema que não serve para nada. Mas a raiva já serve. Você raciocina quando você está com raiva. Mas você não raciocina muito quando está em desespero, né? Aí, continuando. O segredo é confiar. O segredo é descansar. Ela fala aqui, já dando conselhos. Tenha um sorriso te esperando quando esse dia arraiar. Eu entendi aqui que essa parte aqui poderia ser associada a Salmos 30, versículo 5, ou a parte B. Que diz assim. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã, né? Continuando. Acho que aqui é só repetição. Você está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera. Mas Deus já decretou vitória nesta guerra. Só repetiu aqui. Então, a letra, né? Achei algumas referências. Creio que teria até mais aqui, se quisesse falar de fé. Mas essas referências que eu achei aqui, já achei o suficiente. E a letra não tem nenhuma palavra errada. Não achei nenhuma coisa assim que, ah, não, não tem nada de mais. A letra perfeitamente, né? Letra plausível aí com palavras, né? Que se fala muito para quem está sofrendo. Na experiência da vida. Então, a letra é muito boa. E a nota que eu vou dar para a letra é nota 10. Agora, nós vamos para o arranjo instrumental. Essa música, ela é muito boa, né? Para tocar. As músicas, normalmente, gostam dessas músicas que têm variações, né? Têm inversões. Essa música tem, tem bastante. É uma música boa para você aprender a tocar. Se você já toca um pouquinho, é uma música para você estudar, aprender ela direitinho, porque ela tem várias inversões. Isso ajuda você a raciocinar. Não ficar aquele da música de três acordes, né? Ou quatro. Tem música que tem três. Tem músicas maravilhosas com três acordes. Não é problema. Mas a maioria das músicas sem três acordes, ela não deixa, ela não te faz você pensar. Você pode tocar uma música com três acordes? Claro, deve até. Você precisa tocar outras músicas que têm mais acordes. Isso vai fazer, vai fazer você desenvolver a sua mentalidade musical, né? A sua percepção de espaço ali na música, das sequências, né? Como a música funciona. Então, uma música igual a essa aqui é muito boa. Essa música, ela começa, o instrumental dela, tem um efeito pequenininho lá. Normalmente, você põe música que não é ao vivo, né? Que ao vivo não dá para você fazer muita coisa, mas no estúdio você faz. Tem um efeitozinho, depois ela faz. E tem uma combinação com o instrumento, a guitarra, o violão, até o teclado faz um pouquinho da melodia ali. E as vozes, acho que até o beck entra nessa parte. Então, é uma música muito boa para você botar o seu grupo para tocar. e durante a música, a música acontece com os instrumentos ali. Praticamente, tocando quase que o tempo todo. É muito legal o arranjo que fizeram com essa música. Então, começa com esse arranjozinho, faz um solo, acho que de guitarra. Vamos falar que o solo de guitarra é o principal aí, né? E depois ela começa a cantar. Tem, durante as partes lá, vários, o baixo faz, faz algumas notas fininhas, né? Normalmente o baixo toca o grave, né? Mas aqui ela faz umas frasezinhas bem interessantes. Por isso que é bom você pegar uma música dessa para você aprender, porque você, se você toca de ouvido, né? Quem não toca de partitura já é diferente, mas quem toca de ouvido, ele tem que aprender a música ouvindo. Ele não tem a partitura. Os músicos não cedem a partitura. E mesmo que cede, se você não sabe ler, não serve para nada. Então, normalmente os grupos aí, né? Tiram de ouvido. Então, se você conseguir tirar de ouvido o máximo possível, né? Você vai conseguir tocar bem perto do som original, né? Então, se todo mundo fizer a sua parte ali, vai ficar bonito, né? Se você fizer aquela frasezinha, aquela viradinha no instrumento, a levada no instrumento rítmico, né? Você vai conseguir fazer bem próximo, vai ficar bonito, né? Porque é bonito o arranjo. Então, essa é uma música muito boa para você tocar. Então, ela tem vários elementos aí que vai fazer você raciocinar, você gastar tempo para aprender. Mas quando você fizer bem feito, fizer o máximo possível perto da música, 100% você não vai fazer, não. Não tem como, 100%. Se você fizer 80%, está ótimo. Por quê? Aí você vai ter uma música com mais detalhes. Em vez de fazer aqueles três acordes básicos, ele vai fazer inversões, né? Por exemplo, tem partes aqui que ele faz o instrumento principal, né? O baixo normalmente é a base, né? O teclado, o violão e o contrabaixo. Faz um Fá, depois faz um Fá com baixo em Fá sustenido. Um Dó com baixo em Fá. Dó sustenido com baixo em Fá. Ou outros acordes ali dentro, alguns que até diminuta tem. Então, se você não fizer isso, não vai ficar legal. Não vai ficar o mais próximo, um fiel da música. Você precisa tocar fiel? Não, não precisa. Mas se você fizesse além do que o músico fez, o original, melhor. Mas se você fizer a quem, né? A menos, não vai ficar tão bom, né? Pode mudar até o arranjo, mas normalmente isso não se muda porque a gente tenta tocar o máximo possível porque não tem tempo para você ficar fazendo isso no inside, no seu igreja, né? Se você toca em igreja, se você toca uma banda cover, por exemplo, poderíamos encarar a igreja como um grupo cover que toca vários tipos de música, né? E, por exemplo, um grupo cover de uma banda tal, ela toca só aquela música, só aquelas músicas daquela banda. Mas um grupo de louvor de uma igreja, ele toca de tudo que tiver por ali, né? Que se propôs a se tocar. Não toca só de um cantor, de uma banda. Ela vai tocar de vários cantores, de várias bandas, de vários grupos. E isso tudo é bom porque você acaba adquirindo a experiência musical. Quando o músico é novo na igreja, ele não consegue, ele não tem percepção. É como se você quisesse dar uma feijoada para um bebê de cola. Não tem jeito. Ele tem que tomar leite primeiro para depois passar por um alimento um pouquinho mais durinho, uma papinha. Depois vem um alimento mais sólido, depois vem um alimento mais pesado. Então ele vai ter que passar por esse processo. E essa música aqui, para um iniciante, é um pouco difícil. Mas se você já tem um ano, um ano e meio de música aí na sua igreja, você já pode encarar uma música dessa aqui. Mesmo que você não consiga aprender muito, fazer tudo, né? No caso, desenvolver tudo, porque é bem difícil, mas aquela inteligência musical, a vivência musical. É igual jogar futebol. Se você joga com um cara que não sabe, você não vai crescer. Agora, se você joga com um cara que sabe, com um cara, as pessoas que sabem, eles vão fazer você se virar e aprender. Eu tomo você da linha. Então, num grupo, é a mesma coisa. A música um pouquinho mais legalzinha ali, mais cheia de curvinhas, de contratempos, vai fazer você ser um músico melhor. E essa música tem todos os quesitos. Tem umas partes aqui, por exemplo, aqui, ó. O mar é grande, eu sou pequeno. A bateria faz um efeito lá, como se fosse uma rufagem. Tem umas partes que ela para de rufar, mas ela faz um efeitozinho e vai até aqui. Isso é história para viver e experiência para contar. Isso tudo faz diferença. Por exemplo, se o baterista fizer de sol reto, não vai ficar legal, né? Se o cara fez o arranjo lá e você consegue fazer bem próximo, ou até igual, se possível, vai ficar muito melhor. E essa música, ela tem todos os elementos. Tem várias variações, tem solo de guitarra. A guitarra faz um solo lá no meio, umas frasezinhas. Tem um solo inicial e tem um solo, lá no final, mas final lá tem. aqui antes, é antes, não, depois de, quando esse dia raiar, aí tem um solo de guitarra. Então, ela tem tudo. Eu gosto de música com dois solos. Nos vídeos anteriores, eu já disse isso. Música com os dois solos, né? Essa poderia dizer que tem, porque ela tem vários, a guitarra faz várias partes ali, várias frases, e o solo ainda, e a introdução, que fica muito bonito, né? Fica uma coisa muito bonita de se ouvir. É difícil? É. Mas também não é impossível. Um dia você vai chegar lá. Você tem que treinar. Tem que pegar, aprender músicas mais difíceis. Não ficar nessas músicas, né, mais simples, porque você vai crescer pouco. Você precisa encarar essas músicas mais trabalhadinhas aí. Então, essa música tem de tudo. Ela tem contratempo, tem frases de, de contrabaixo, tem, né, viradas da bateria, rufagem ali, e outros elementos, strings, tem violão, e ela, né, uma música bem completa. Então, para finalizar, o arranjo instrumental também vai ter nota 10. Agora nós vamos para o arranjo vocal. O arranjo vocal aqui, eles passearam, né, fizeram bastante coisas. Tem segunda voz aqui, umas partezinhas, tem o beco vocal cantando quase que o tempo todo, mas está bem por, né, como o beco mesmo, né, beco quer dizer, atrás, né, e trabalha muito bem as vozes. Tem uma partezinha aqui, ó, está sofrendo, mas também está aprendendo, né, essa aqui tem uma segunda voz que eu acho que é da própria Kemely, que ela fez a segunda voz na gravação original, né, do clipe, e eu acho que ela só canta esses pedaços, mas, né, é uma segunda voz, né, se você estiver cantando nessa igreja, você pode perceber ali que tem bem presente uma segunda voz ali. Eu creio que seja a voz dela. Ficou muito bonito esse arranjo. E o beco vocal canta várias vezes, eu até anotei aqui, ó, começa aqui, ó, você está sofrendo, mas também está aprendendo, né, está machucando, mas também está te ensinando, então, isso tudo tem beco. Fica tranquilo, não se desespere, aí depois de, aí pula, né, fica assim, fica tranquilo, não se desespere, se foi Deus quem prometeu, não, aí fica tranquilo lá de novo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito, tudo isso tem beco. O seu gemido será substituído por o índio de vitória, ou seja, o beco que participou muito aqui. Eles gastaram bastante, né, arranjo aqui, fizeram uma produção muito bem feita dessa música, não tem partes assim, ah, esse aqui não ficou legal no beco vocal, não tem, muito, muito bonito aqui, trabalharam muito bem aí a parte vocal, né, que a parte vocal na música é a parte mais importante, não só do beco, né, que o beco é um suporte, né, a voz principal o quê? A voz passa uma mensagem, a música, ela tem que passar uma mensagem, senão ela não serve para nada, né, para que a música vai servir se ela não passar uma mensagem? Ela vai passar uma mensagem de qualquer jeito, alegria, tristeza, né, qualquer música, não sei o que lá tem muito disso, né, uma perda de um amor, aquelas coisas todas, então ela passa uma mensagem, ela conta uma história, ela tem que ter alguma coisa, não tem uma música sem, né, senão seria só instrumental. E a parte da música mais importante é a voz, é a mensagem que está sendo dita ali, por isso que é muito importante você ver que música você está cantando, analise a letra antes de você cantar, né, porque às vezes pode ter alguma coisa ali que você não goste, que sua religião não aceite, né, é bom você avaliar isso aí. E para finalizar aqui o arranjo vocal, eu também vou dar nota 10. Agora eu vou aqui para o congregacional. No congregacional a gente avalia o tom, se a igreja consegue cantar, se é uma melodia fácil de cantar. Pelo tom, eu achei que essa música poderia ficar meio tom mais baixo, porque ela está em fá sustenida, ela poderia ficar em fá. Eu sempre tiro a minha voz, né, como referência. Eu não consigo cantar notas muito altas, então a maioria da igreja não vai conseguir. Então eu faço o seguinte, se a igreja, se eu consigo cantar, a igreja consegue cantar. Se eu estou forçando a voz, a igreja vai estar forçando a voz. Nessa música, eu acho que nunca vai ser o dela aqui, que ela poderia ter feito um pouquinho menor. Por que eu falo isso? Porque normalmente o cantor faz a música dele, né, mas tenho certeza que qualquer cantor quer que as pessoas cantem suas músicas também. Não é só para ele cantar lá, ele cantar, ele quer que as pessoas cantem, né. Eu sou o compositor, eu quero que as pessoas cantem a minha música. Então ela poderia ter tirado meio tom abaixo. Eu não sei, né, as reações técnicas, se foi preciso nesse tom. Normalmente você avalia, né, por o beco vocal conseguir fazer algum arranjo, se a cantora vai conseguir cantar. É uma coisa primordial, que depois você faz o... define o tom, você tem que combinar se a pessoa vai conseguir subir o tom. Então se você definir o tom e ela estiver muito alta, ela não vai conseguir subir. Por isso que o tom aqui é importante. Eu achei que ela poderia ficar meio tom mais baixo, né, ela está em Fá sustenida, poderia estar em Fá. Até em Mi daria. Tenho certeza que a cantora conseguiria cantar e o beco também. A melodia é a melodia fácil de cantar, não tem aquelas montes de voltas, né. É uma melodia simples, mas marcante e que faz a gente conseguir cantar, principalmente no coro, né. Fica tranquilo, né, que é uma parte, pelo menos eu acho que é a melhor parte da música ali, que é a parte que a gente mais grava, né, que a gente mais aprende ao coro. Para finalizar o congregacional, eu vou ter que dar uma diminuidinha na nota aqui. Eu iria dar 10. Na minha avaliação, eu achei que eu daria 10, mas eu achei esse poxa, eles vacilaram aqui um pouquinho no tom. Aí eu vou deixar a nota do congregacional em 9,6, só por causa desse tom aí. Poderia ter ficado meio tom abaixo, que aí eu com certeza falaria, não, essa música merece 10 em todos os quesitos. Agora, depois de dar todas as notas aqui, chegou a hora da gente dar a média final. Mas antes de dar a média final, eu vou falar um pouquinho da música. Eu gostei dessa música, a primeira vez que eu a ouvi foi Amor à Primeira Vista. Gostei muito, por causa daquelas inversões, eu gosto de música assim, não gosto de música muito reta. Tem música reta que é bonita, não sei falar uma agora, mas eu prefiro que tenha mais acordes, porque faz você trabalhar mais, fica bonito, uma inversãozinha aqui, uma outra ali, ou várias inversões, é bom, eu gosto muito. E essa música é muito boa, por isso, você precisa ter uma banda completa. Na nossa igreja, a gente não está tendo guitarrista agora, a gente toca ela sem guitarra, mas era bom se tivesse, porque tem vezes que, como eu toco o teclado, eu às vezes tenho que fazer tudo, praticamente, base na base, e às vezes um pouquinho do solo. No teclado, às vezes faz isso até no piano ali, para cumprir, porque não tem instrumento, instrumentista, a gente já tivemos na época, mas nesse momento a gente não tem, então eu faço isso aí, eu toco, tento tocar o solo. Nessa aqui eu não toquei, porque é um pouco mais difícil para me tocar sozinho, e fazer base, às vezes a gente está tocando sozinho, aí a gente tem que improvisar, ou tira o solo, não tem problema nenhum, a gente se adapta, a gente faz várias vezes isso, normalmente também a gente troca de tom, porque às vezes a pessoa que vai cantar, não é profissional, não consegue mesmo, então a gente abaixa um pouco o tom, não precisa ser radical, não, tem que cantar no tom original. Tem música que não dá para mudar, mas essa dá para mudar. Então, essa música é uma música muito boa, você vai cantar na sua igreja, tenho certeza que você já cantou na sua igreja, e se você não cantou, você já ouviu, e é uma música muito bonita, a Kemery, gostei muito, ela é uma muito boa compositora. Das músicas dela, eu só conheço essa música, não pesquisei outras músicas, vi o nome das outras músicas, mas eu não pesquisei, mas só por essa, eu tenho certeza que ela tem outras músicas tão boas quanto essa. E depois de fazer todos os cálculos, joguei os dados em nossa planilha, e o nosso computadorzinho deu a média de 9,9. Essa é a nota da música Fica Tranquilo, da cantora Kemery Santos. É uma música muito linda, eu recomendo, se você não aprendeu a aprender. Então é isso aí, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, se você é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, dê aquele likezinho para ajudar, compartilha aí com seus amigos, com os irmãos do grupo de louvor, seus grupos do WhatsApp, Telegram, e onde você puder compartilhar, você ajuda a gente. E é isso aí, nos vemos num próximo vídeo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri